Bom pessoal, sem mais um reviewzinho, uma outra que eu queria mostrar para vocês é uma Pilot modelo Venice Point ou Capless por que isso? porque ela não tem, ela não aparece a pena em nenhum lugar só quando a gente clica aqui então a gente vai apertar e a pena sai lá na frente por isso ela é um modelo chamado de Capless ou Venice Point aqui por fora ela tem só a inscrição da Pilot, aqui embaixo e nenhum detalhe assim que chame muito a atenção um clipe aqui desenhadinho e tal, mas nada muito chamativo o interessante é o lado de dentro ela pode ser usada com conversor ou com cartucho aqui nesse caso está com cartucho então essa é a parte de dentro dela aqui uma pena em ouro 18 quilates tamanho extra fina e aqui é onde a gente abre e vem o cartucho ou sem essa peça ela pode ter aqui o conversor então é só comprar o conversor da Pilot e colocar aqui tem que ser o próprio da caneta o próprio da Pilot na verdade então aqui é uma pena 18 como eu falei anteriormente a gente volta aqui para dentro da caneta ela tem esse vão onde vai passar essa peça aqui essa parte mais de relevo então ela vai passar aqui tem uma mola aqui dentro e aí nós vamos fechar fechou aqui ela fez o clique e ela vai estar pronta para escrever acho que aí aparece mais ou menos a pena também ok então naquele tradicional aquela tradicional tradicional parte de medidas então vamos lá uma caneta com total aí de 14 centímetros essa não tem aquela história de aberto e fechado então ela com a pena exposta continuamos com os 14 centímetros também beleza então vamos lá só para a parte de escrita com essa pena extra fina então ela é uma Pilot Vanish Point Lembrando que é uma pena bem fininha uma pena bem fininha japonesa deve ser uma pena aí de 2 pontos de 0,25 alguma coisa assim uma extra fina japonesa ou até mais fina mas o fluxo é bom não temos problema de fluxo não temos problema de escrita em nenhuma direção naquele testezinho básico de direção não temos para nenhum problema para nenhum lado beleza então está aí uma Pilot Vanishing Point ou Pilot Capless um dois são istiyorum são ativos pit hum